A operação começou cedo. Já nas primeiras horas do dia, dezenas de viaturas se dirigiram às comunidades de Macaé, no litoral norte do Rio. A ação, coordenada pela Polícia Civil da cidade, contou com o apoio da PM do Batalhão de Ações com Cães da Capital. Cerca de 60 homens atuam na operação de repressão às organizações criminosas. Na mira dos agentes, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e roubos na região. Esse projeto visa a repressão do narcotráfico estabelecido na comunidade da Nova Holanda. Então, nas próximas semanas, enfim, nos próximos meses, não somente na comunidade da Nova Holanda, mas também outras comunidades que estão rotineiramente envolvidas com ocorrências de homicídio e de roubo, ou seja, de criminalidade violenta, nós estaremos operando de forma a reprimir e buscar impactar, não somente com prisões, mas também financeiramente o poderio dessas comunidades. Três homens foram presos e uma arma foi apreendida na operação, que tem o objetivo de desarticular facções criminosas. Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão, todos por homicídios registrados dentro da comunidade Nova Holanda, localidade que, segundo a polícia, concentra alto índice de crimes violentos. Nesse caso, nós buscamos reprimir indivíduos ligados a diferentes fatos, mas todos envolvidos em homicídios, todos ligados a essa facção criminosa.